Casamento no templo, se for na sinagoga, se for na mesquita com os muçulmanos, para nós os católicos, ou se você estiver num templo evangélico, vai no templo evangélico e entra para rezar. Essa é a finalidade, né? Ninguém vai entrar num templo se não for para rezar. Então todos que entram, vêm para rezar. E se escolhe casar no templo, é por causa da bênção divina. Então todos nós, nessa tarde, fomos convidados para isso, para vir aqui para rezar pelo casal. Amém. 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 Amém.